A Young Dreamer Becomes A Jedi Knight Os 6 primeiros jogos que saíram lá Na verdade são 2 só né Que é os jogos com a trilogia Primeira trilogia de Star Wars né 4, 5, 6 E depois a trilogia 1, 2 e 3 Joguei aqueles lá na época E são jogos sensacionais E agora parece que vai sair esse relançamento né Eu achei que seria um relançamento tá Que eles iam pegar os jogos antigos E relançar num pack com 9 jogos diferentes né Coisa que é comum de fazer Seria muito legal pegar os jogos antigos Mas conforme você tá vendo nesse trailer aí Que você tá assistindo Você percebe que não é isso Que são jogos refeitos É isso aí Não é aquele jogo que você tá acostumado Que jogou no Play 2 Que tinha lá no Xbox 360 e tal Não, são jogos novos que eles foram feitos É óbvio que tem muita coisa pega lá de antigamente né Porque o gráfico do Lego é uma parada mais tranquila Mas tem várias mecânicas novas inseridas nos jogos Os gráficos estão muito mais bonitos né Muito mais legal Parece realmente que você tá brincando com o Lego ali na sua TV Então cara, é sensacional o novo estilo de cutscene que eles fazem né As cutscenes dos jogos do Lego estão sempre muito engraçadas Tirando sarro dos filmes né Que a gente tem, que é muito fã E agora a gente tem aí essa Nainologia Não sei como é que fala Hepatologia Não Nonalogia Nonalogia é isso aí Dos jogos da Skywalker Saga né Que é os nove filmes aí que a gente tem hoje em dia do Star Wars Os três últimos são meio ruins os filmes Mas tenho certeza que o jogo do Lego vai ser muito divertido cara Então tá aí, notícia eu achei sensacional Jogo muito completo Que é um jogo que você pode jogar em co-op aí Com até outras pessoas aí E qualquer pessoa pode jogar o jogo do Lego Porque ele é muito simples de você pegar Pra dominar ele né cara É bem tranquilo E todo mundo gosta de Star Wars também Então é muito tranquilo pra você inserir as pessoas pra jogar isso aí Então você pode jogar com o sobrinho Pode jogar com a avó Pode jogar com o pai Todo mundo vai manjar de Star Wars E vai gostar de dar uma olhada nele Além disso ele tem vários estilos de gameplay Tem a gameplay que você pode usar Com os personagens que usam arma Tem os personagens que usam o sabre de luz né Então tem estilos variados aí de gameplay Até tem personagens que não usam quase nada né Tem os robozinhos lá O R2-D2, C3PO Que eles não tem armas Tem que jogar num estilo diferente Então é um jogo que tem também Além de ter muita ação Tem também muito puzzle Puzzle de você construir os pedaços de Lego lá Essas coisas E ainda por ser um jogo de Star Wars Tem também aí Muita batalha espacial com naves né cara E outra coisa que aparece Nessa estrela aí Que dá pra perceber É que o jogo tem uma parte de mundo aberto Bem legal Que conforme você vai explorando os planetas Que tem aí nos filmes do Star Wars Você vai abrir um mapa ali E ele fica com todos os blunts Que você pode explorar E você pode depois voltar nesses planetas Pra ter esse negócio de mundo aberto mesmo De você explorar o planeta E pegar aquelas coisas que você esqueceu Jogos do Lego tem muitas das coisas de colecionável né Você volta e pega não sei quantas peças de Lego E pega Não sei quantas mil negocinho tem que pegar lá Pra você poder ganhar o negócio de ouro Eu não lembro direito dos nomes Mas tem muito disso E é muito legal disso Você ter essa facilidade de ir Em qualquer... A hora que você quiser Ir pra qualquer mapa aí do jogo Até pra abrir personagem novo Abrir fase secreta Abrir essas outras coisas aí Que são sempre muito legais No jogo do Lego né cara Então tá aí cara Nove... São nove jogos basicamente Dentro de um Tá pra sair logo aí Então fica de olho Lego Star Wars The Skywalker Saga Eu já vou dizer que Vai valer muito a pena Porque é um jogaço Pra toda a família cara Todo mundo vai se divertir Jogando esses joguinhos do Lego Cara são sempre sensacionais Então não perde tempo Vai lá e já Faz a pré-venda aí do seu Lá na Joinville Games Tenho certeza que você vai gostar Beleza? No mais é isso aí Não esquece de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo Aqui no canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E também... E também... E também...